As ruas já tem sol, mas será lua, quando nasce a madrugada sobre a cana e o primeiro eléctrico da rua. Faz coro para as chinelas da ribeira, se chove a cheira a terra prometida, produzir sonhos tem o cheiro resmadinho. Nas tascas da via luma escondida, cheira a iscas com elas e a vinho. Um trabeiro numa água cortada, cheira bem, cheira a Lisboa, uma rosa a florir na tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa, a fragata que se ergue na proa, a farina que teima em passar. Cheira bem, porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do vizinho e o fardo cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se faz frio, cheira a fruta madura quando é frão. Nos lábios tem o cheiro de um sorriso, mas Jerico tem o cheiro de cantilhas. E os rapazes perdem o juízo, quando lhes dá o cheiro a raparigas. Um trabeiro numa água flutada, cheira bem, cheira a Lisboa, uma rosa a florir na tapada. Cheira bem, cheira a Lisboa, a fragata que se ergue na proa, a avarina que teima em passar. Cheira bem, porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores e de mar. E em Lisboa, laralai, 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 cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa, a fragata que se ergue na proa, a avarina que teima em passar. Cheira bem, porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores e de mar.